Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o Visão Now vai acompanhar a Light Run aqui na cidade de Mongualdo. Os participantes vão poder optar pela corrida ou pela caminhada. Caminhada é essa corrida que prometem muita cor, muita diversão e certamente um percurso muito diferente. Fiquem connosco. Até já! Vai correr ou vai caminhar? Vou caminhar, vou fazer uma caminhada. Amanhã tenho uma prova e só posso fazer caminhada hoje. Como é que se preparou para esta caminhada? Nada, caminha todos os dias, 4 quilómetros não é nada. Todos os dias? Sim, todos os dias tenho de fazer desporto. E para mim 4 quilómetros são 5 quilómetros? Ah, ok. Só 5 quilómetros não é nada. Porquê é que decidiram vir participar nesta corrida? Mais pelo companheirismo, pela harmonia, pela... Pela diversão. Exatamente. Exatamente. Há pouco vi que tinha uma máquina fotográfica consigo. Vai também fotografar todo o percurso? Vou fazer a caminhada e vou aproveitar para tirar fotografias aos amigos. Já conhecem o percurso? Vai ser surpresa? Ainda não conhecemos. É surpresa mesmo. É mesmo surpresa. Mais um desafio. Para superarmos a equipa e representar bem os viriados. Porquê é que decidiu vir participar nesta corrida? Porque pareci provavelmente em todas da minha região, não é? E Viseu e na bangualda da minha região. Então o centro sem forma está preparado? Sim, espero que sim. E para superarmos a equipa. E para superarmos a equipa. É a primeira vez que participa numa caminhada com tanta cor. É a primeira vez que participo. E gostei muito. O percurso foi difícil? Um bocadinho, um bocadinho. Era muito plano. Não foi muito difícil. Mas precisamos treinar mais. Doutora Maria José, como é que surgiu esta iniciativa? Olha, isto já é... Já fazemos a Semana da Saúde já há alguns anos. Este é o quinto ano. E pensámos que temos que vir a melhorar sempre de ano para ano. E daí, por que não, uma corrida Mangual de Light Run? Começámos a lançar o desafio e deu no que deu. Uma corrida de 10 km e uma caminhada de 5. E como vêem, eu corri, não, caminhei 5 km. E estou aqui bastante cansada para o ano. Vou correr, de certeza. Acho que foi uma iniciativa muito boa. As pessoas estão-nos a dar os parabéns. Estão a pedir-nos para repetirmos isto mais vezes durante o ano. É uma questão a pensar. E estou muito satisfeita. O município de Mangual está muito satisfeita, obviamente. E obrigada também por vocês estarem aqui. E obrigada também por vocês estarem aqui. E obrigada também por vocês estarem aqui.